Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais duas lindas miniaturas da coleção Velozes e Furiosos na escala 1x43 da editora Salvat. Esse é o segundo envio com as edições 3 e 4. A edição 3 que é o Toyota Supra e a edição 4 que é o Mixubishi Eclipse. Essa coleção é nova da editora Salvat. Ela teve o primeiro envio que foi o Dodge Charge RT e o segundo é a edição Skylane GTR34 e agora vieram as edições 3 e 4. Essa coleção é composta por 60 miniaturas. Acho que os quatro primeiros envios serão ainda com duas miniaturas e depois passa o C3. A editora mandou essa cartinha. Segue sua assinatura do fascículo da Salvat do Brasil. A cada edição você receberá miniatura gratuita e ilustrativa de sua coleção. É grande prazer e satisfação tê-lo como assinante da editora Salvat. Bom, eles vendem a revista e dizem que a miniatura é um brinde, né? Eu acredito que é por causa de isenção de imposto, né? Então vamos lá. Vou apresentar aqui então a primeira, aí lá, Veloso Furioso, Toyota Supra, Mach 4. Esse carro que foi conduzido pelo Brian, né? Tá aqui. Esse esportivo japonês é impactante, não só por sua cor e seu design, mas também porque é um carro emblemático para Brian, que dirige emocionantes corridas. Aí, ó. Aqui, ó. Falecido Brian, né? Muito interessante, impressionante, Pitstop, Veloso Furioso 7, Recriação Digital, Jordana Dresser, um toque latino. Tá aí. A revista é simples, né? Vou apresentar aqui então a miniatura. O blister é bem legal, né? Ele vem nessa caixinha, ele não vem naquele acrílico tradicional de outras miniaturas. Volto a falar, eu não abri porque ainda não tenho expositores para guardar eles. Então, ele vem nessa, nesse blister, que é uma embalagem única, né? Se tirou, depois não volta mais, porque vai, vai rancar aqui, né? Mas ele vem nessa basezinha bem legal lá, Toyota Supra, Mach 4, Fast Furious. O detalhe dos acabamentos dessa miniatura, a qualidade é muito boa, muito bem pintada, muito fiel ao modelo original, né? Aqui é o detalhe da gaiola. O nitro, né? Os detalhes aqui do cilindro, a caixa de som no painel de porta, o volante, muito... A câmera não quer focar, pode até mostrar os detalhes do interior. Pra quem aí gosta do filme, conhece os detalhes do carro, tá aí, ó. Muito legal. Bem bacana, né? Achei que ficou muito lindo. A edição 4, Mixo Bicho Eclipse, olha que lindo. Também pilotado, o Toyota Supra é 94 e o Eclipse é 95, né? O ano de fabricação dos carros. Só pra contextualizar, lá, Mixo Bicho Eclipse. O carro é escolhido por Brian para praticar e inserir no mundo dos rachas, por isso é lembrado como um dos veículos lendários da saga Velozes e Furiosos. Tá aqui a ficha técnica, os detalhes. 5 Mixo Bicho Eclipse, essa é a quantidade de Mixo Bicho Eclipse, modelo 95, que foi necessário para que todas as cenas radicais do primeiro filme de Velozes e Furiosos pudessem ser filmados, olha que interessante. Fast. Olha esse Charge, olha que interessante. Esse Dodge Charge é lindo, né? Fascinante, aí, mais um pouco dos detalhes. Um pouco da história do filme. Tá aqui, ó. Fast Furios. Esse aqui é o Mixo Bicho Eclipse, também na base, lá, Fast Furios. Olha que lindo. Vou mostrar aqui um detalhe. Esse aqui tá com os vidros fechados. Muito interessante, né? O Eclipse, aqui nos anos 90, era conhecido como carro de jogador de futebol, né? É, aqui no Brasil, né? Legal. E hoje em dia, virou artigo de coleção, porque é difícil, né? E se eu não me engano, inclusive, aquele ex-jogador Denner faleceu aqui no Brasil, pilotando um Eclipse. Um Eclipse branco. Lindo, né? Então, tá aí, ó. Vou apresentar aqui, então, a edição 3, só pra contextualizar. O Toyota Super Mark 4, Fast Furios. Do Brian. E a edição 4, Mixo Bicho Eclipse. Tá aí, também pilotado pelo Brian. Tá aí, a edição 3 e 4 do Envio 2 da coleção Velozes Furiosos, apresentados aqui no canal. Assim que chegar... Eu recebi essas duas miniaturas no final de janeiro, mas como tinha outras coisas programadas, acabou ficando pro início de março, né? O envio do vídeo pra apresentar aqui. Aí, assim que chegar as edições 5 e 6, eu volto a apresentar aqui. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no canal, me siga também no Instagram, arroba Garagem do Chico. Até o próximo vídeo, até o próximo envio. Um grande abraço, valeu!